Agora chegou a vez do tronco e da Poppy. Coitadinho do tronco, levou um mó susto da Poppy. Depois vocês vão ver a reação da verdade dele no final do desenho. Mas e aí, vocês gostaram do vídeo de ontem? Tentei caprichar. Quer dizer, nem tanto, né? Porque ainda a minha edição tá uma porcaria, mas tudo bem. Até que agora nesse desenho que eu fiz não foi tão difícil. Acho que eu já peguei prática. Só aquela caixinha chata foi difícil de fazer. Tive até que usar meio que uns efeitos pra ficar mais fácil de desenhar. Principalmente aquela maldita fita. Que fitinha chata de desenhar. Eu ainda errei o pincel lá que eu tava usando. Acabei apagando lá o negócio. Ali no confete eu meio que trapacei um pouquinho. Eu desenhei ali os confetes. Depois eu dupliquei. Usei um filtro lá pra mudar a cor lá dos confetes. Só espalhei. Eu tava com preguiça de desenhar mais. O negocinho difícil e chato de desenhar é confete. Que raiva. Eu não gosto muito de desenhar esses detalhezinhos pequenos. Sei lá, me falta paciência. Eu gosto mais de colocar detalhe nos personagens em si. Nos bonequinhos, nos... Né? Vocês entenderam? Eu me atrapalho bastante com cenários. Por isso que nesse desenho eu nem quis fazer nenhum. Pra ficar mais fácil. Eu não sei me dar um branco. Não consigo fazer. Não sei se é por falta de vontade ou porque eu não sei fazer mesmo. Desde pequeno eu gostei de desenhar mais bichinho ou personagem. Paisagem não era muito meu forte. Mas aí na faculdade eu ainda vou aprender a desenhar. Já tô com meio caminho andado igual. Olha, até que eu tô gostando de fazer esse tipo de desenho. Só que às vezes no final, assim, no resultado eu acho estranho. Parece que tá faltando alguma coisa. Porque eu gosto de fazer o desenho bastante contorno. Então... Me dá uma sensação meio estranha. Mas aí, o que vocês acharam? Qual dos dois vocês acharam mais bonito, assim, o resultado? Já comentem aí o que a Pop poderia ter dado de presente pro tronco naquele dia. Vocês sabem, o Holiday Harmony, que a caixa tava em branco, pôs uma decepção pra todo mundo porque a Pop era a melhor presenteadora e deixou a caixa em branco. Mas o que vocês acham que ela poderia ter dado? Pior que eu também não sei. Mas vamos ver se alguém consegue pensar em alguma coisa. Bom, é isso, gente. Até o próximo vídeo.